E agora uma rápida resposta do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Na cidade de Galileia, no Vale do Rio Doce, os policiais prenderam um homem e apreenderam um adolescente que são suspeitos de participação nesse crime que a gente acabou de ver. O homicídio que tirou a vida do homem de 31 anos que vivia em situação de rua próximo ao mercado municipal em Governador Valadares. Outras duas pessoas que podem ser responsáveis pelo crime ainda estão foragidas.